Fala galera do Outro Lado da Tela. Aqui quem fala é a Bi, e trazendo hoje um vídeo para vocês com tema Creepy Family. Como vocês sabem, falta mais 4 EPs para acabar a primeira temporada da série e começar outra, então para facilitar para mim. Fiz estes vídeos para usar na segunda temporada, estou deixando aqui para quem quiser usar ou tiver interesse. Espero que tenham gostado, pois eu estou ansioso para usar. Maria é sapatão, sapatão, sapatão. Que dia é Maria, que dia é João. Sabudo e malho, bima é maior. Pai é emina e malho. Just a feel like this it took a long time, yeah. Just a feel like this it took a long time, yeah. Just a feel like this it took a long time, yeah. Just a feel like this it took a long time, yeah. Me digam, acham que faltou mais algum? Just a feel like this it took a long time. Obrigado.